Os predadores, na natureza, enfrentam uma batalha diária pela sobrevivência, dando tudo de si para garantir o próximo jantar. Cada caçada é um esforço extremo, exigindo habilidades afiadas e uma determinação implacável. Esse constante jogo vem com riscos significativos, já que, ao perseguir presas ágeis e fortes, os predadores muitas vezes se metem em situações perigosas, onde um erro pode lhes custar a vida. No vídeo de hoje, você vai descobrir do que os leopardos das neves são capazes. Saberemos o que os lobos fazem para tentar capturar presas nada pequenas. E, por fim, veremos a batalha épica de um leopardo faminto contra porcos espinhos. Sejam bem-vindos ao Tô Ligado. Apoie o canal se inscrevendo e compartilhando com sua família. Esse leopardo mexeu com o javale errado. Número 13 Esse ganso não teve a oportunidade de se defender. Já que essa águia simplesmente mergulhou em um golpe perfeito, quase mergulhando na água. Com toda a habilidade, a águia crava suas garras no coitado e ainda consegue evitar molhar suas asas para chegar à beira com o coitado preso a ela. Hoje, o jantar está garantido, não é? Número 12 Número 11 Esse filhote de elefante decidiu dar um rolê sozinho e descobriu por que a selva é tão perigosa. Rapidamente, ele foi colocado na mira de um leão faminto que, sem dó nem piedade, se atracou no coitado e indefeso. Apesar de não ser pequeno, ele não consegue se defender e acaba sucumbindo ao rei da selva. Número 10 Essa águia mostra todo o seu poder ao enfrentar uma serpente. Com as garras cravadas na oponente, ela impede que a cobra reaja e, sem dó nem piedade, começa a devorar a cobra ainda com vida. A cobra até tenta se mexer, mas escapar já não está mais em sua lista de possibilidades. Número 9 Esse vídeo é impressionante, já que esse leopardo das neves atacou uma presa. E na briga, os dois saíram rolando o desfiladeiro abaixo, se batendo em pedras de forma brutal. Mesmo se ferrando todo, ele não desiste de alcançar a presa. E mesmo pagando caro, ele sabe que vai aguentar e hoje terá o que jantar. Número 8 Os lobos são simplesmente geniais. Como são pequenos, eles precisam compensar com estratégia. Após separar esse bisão da manada, os lobos o cercam. O bisão é enorme, mas está completamente amedrontado, principalmente porque está acompanhado do filhote. Esse bisão não vai desistir de salvar seu pequeno. Então, os lobos percebem que esse bisão é um péssimo alvo e acabam saindo de mãos vazias. Número 7 Essas hienas não perdem tempo, né? Ao verem um hipopótamo ferido, elas decidem atacar. Afinal, agora ele é um alvo fácil, teoricamente. Sem forças para levantar, o coitado grita, clamando por ajuda. Mas o que ele vai conseguir é ser aniquilado mais rápido. É melhor aceitar hipopótamo. Acabou suas chances. Número 6 Esse elefante está cercado por vários mabecos e, aparentemente, não quer dividir a água com ninguém. Muito menos ser atacado. Então, ele decide enfrentar os animais com toda a sua fúria, na esperança de conseguir a paz necessária para tomar seu banho da semana, sem ser incomodado. Número 5 Esses mabecos acabaram de capturar um pobre impala que, sem perceber o perigo, saiu para caçar sozinho. O coitadinho mal pode se defender e passa pelos piores momentos de sua vida, pois ele não é nem sufocado para não ver o que vai acontecer e começa a ser devorado ainda consciente. Insano, não é galera? Número 4 Essa zebra achou que estava segura atravessando o rio com sua manada, mas os crocodilos não se intimidaram. E, na verdade, acho até que pensaram, hoje tem banquete. Então, a coitada da zebra acaba sendo atacada, mas resiste com toda a sua vontade de viver. Mas o crocodilo, com a ajuda de sua turma, acaba com todas as chances que a zebra tinha de escapar em um a um. Número 3 Essa raposa percebeu que havia uma águia pairando nos céus. Rapidamente, ela pensa em fugir, mas é tarde demais e uma águia mergulha em sua direção. O choque é tamanho que a coitada da raposa fica desnorteada, e a águia se aproveita disso para dominar a presa, deixando a raposa sem opções a não ser aceitar o próprio fim. Número 2 Fugindo dos mabecos, esse filhote de impala acabou atolando na lama. Seus problemas parecem não ter fim, pois um hipopótamo se aproxima. O que parecia ser uma tentativa de espantar os mabecos, se transforma em algo mais violento, quando o hipopótamo, irritado, ataca o filhote, desferindo uma mordida brutal que acaba com o coitado de uma vez por todas. Número 1 Na natureza, a paz dura menos que fila de banco em dia de pagamento, e para os predadores, a idade é só um número que eles ignoram completamente. O vídeo começa calminho, quase uma meditação, mas quando tudo parece estar em perfeita harmonia, do nada surge um leopardo faminto e ataca um pobre filhotinho de javali. A mamãe javali, com toda a fúria de quem acabou de descobrir que o filho usou o cartão de crédito dela, parte para cima com tudo. Convenhamos, ninguém em sã consciência desafia o poder de uma mãe enfurecida, né?